Bola rolando neste momento no estádio do Vale, campeonato brasileiro sub-23, campeonato brasileiro de aspirantes, a equipe do Grêmio, o Grêmio reforçado pelo Alisson e também pelo Douglas, o Grêmio está vencendo a Chapecoense neste momento pelo placar de 3 a 0, final do primeiro tempo lá no estádio do Vale. Mas quem vai falar conosco hoje muito de futebol, especialmente o tema Copa do Mundo, porque ela está muito bem afiada, muito bem preparada com as informações da Copa, ela está aqui ao meu lado, à minha direita e à esquerda do seu vídeo, a Carol. Muito boa noite, Carol. Boa noite, Daniel. É fácil estar informado da Copa quando a gente é apaixonado pela Copa do Mundo. Tem sido jogos muito emocionantes e o legal da Copa do Mundo é que, mesmo com alguns favoritismos, às vezes a gente se surpreende a cada jogo e quando é novo o placar. Ontem eu chorei no jogo. Tem coisas que acontecem no futebol que nos tocam e quando eu fico assistindo, depois que encerro o jogo, a gente acaba descobrindo mais sobre a história de cada seleção. Então ontem foi um dia bem emocionante e hoje também foi um jogo bem legal da Argentina, com algumas polêmicas por aí, porque ainda tem muita polêmica rolando sobre o árbitro de vídeo, se está ajudando, se não está ajudando. Então hoje teve um lance no jogo da Argentina, que foi em mão, deveria ter sido um pênalti, o juiz visualizou na tela e ele justificou que, como a bola bateu primeiro na cabeça e depois no braço, não seria pênalti. O que você acha disso, Daniel? Não validou o lance. Não validou como pênalti. Eu não estava envolvido em um compromisso particular, eu não acompanhei o jogo da Argentina hoje à tarde, seria pênalti a favor da Argentina ou da Nigéria? Da Nigéria. Ah, da Nigéria. E que altura do jogo estava? Estava no segundo tempo já. No segundo tempo. Poderia mudar o rumo do jogo, Carol? Poderia mudar o rumo da classificação, né? Da classificação do grupo, inclusive. A Argentina poderia não estar classificada neste momento, se eles tivessem feito gol naquele pênalti. Até porque o time da Islândia perdeu para a Croácia com gol aos 44 do segundo tempo. É, está tudo mudando. Então, o jogo está... A Copa do Mundo, não sei se você notou, tem sido a Copa do Mundo dos gols nos minutos finais, nos últimos 5, 10 minutos. Olha, você não pode desgrudar da televisão, porque dá gol e é emoção e muda toda a configuração do grupo aí. É verdade. Hoje faltou luz lá na casa que eu estava do meu pai. E aí, a sorte que eu estava com o notebook, consegui assistir o jogo e eu pensei, tem que ter bateria até o final, porque tudo muda no final. Nessa Copa está acontecendo tudo nos últimos minutos. Foi assim também no jogo da Seleção Brasileira, né? Mudou tudo ali. Então, tem sido muito emocionante acompanhar o jogo até o final. E falar em últimos minutos, a Seleção Brasileira que venceu o seu jogo diante da Costa Rica por 2x0, com dois gols no final do jogo, o Felipe Coutinho e o Neymar. Como é que você avalia o Brasil nesse grupo e o Brasil a um empate da classificação? Como é que você avalia esse desempenho da Seleção Brasileira? A Seleção Brasileira que no primeiro jogo apenas empatou com a Suíça. E no segundo jogo, bem, teve domínio, maior posse de bola, maior número de finalizações, mas apenas concluindo a vitória nos minutos finais. Eu acho um tanto frustrante a atuação da Seleção Brasileira em muitos aspectos. E eu acho que poderia... tem questões interiores ali acontecendo, acredito eu. Eu torço muito e acredito muito no trabalho do professor Tite, como eles chamam. E eu acho que eles estão com uma equipe muito forte, eles estão muito preocupados com a questão psicológica dos jogadores, não só a técnica, mas a questão emocional. E todos os jogadores estão comentando sobre isso, sobre espírito de equipe. E acredito que tenha um dos jogadores que não está nessa mesma sintonia com o grupo. E acredito que isso possa estar prejudicando. Acredito que o Neymar, assim como o Messi, são jogadores que fazem sim a diferença numa seleção, mas em momentos específicos, mas eu espero que não seja só isso. Eu quero ver amanhã um Brasil... Falta, digamos, um foco maior do atleta Neymar para com o grupo. É, um engajamento maior do time, sabe? Fazer um só... Como dizem, não basta só ter uma estrela, tem que ter uma constelação para dar certo. Até porque futebol é conjunto, né? É um conjunto. Não se ganha jogo sozinho. Exatamente. Então, eu acho que em muitos aspectos isso tem sido um pouco frustrante. O Neymar fez um gol no finalzinho da partida contra a Costa Rica. Digamos assim, meio que na sorte ali, nos acréscimos. Até já tinha terminado os acréscimos. Estava no local certo na hora certa. Na hora certa, acertou. Claro, foi um belo chute. Ele é um belo profissional. Mas, aí depois, a postura dele diante disso não agradou muitas pessoas. Porque ele falou assim, ah, não adianta só falar, tem que fazer. Então, né? Não é bem isso que a gente espera. A seleção brasileira, ela tem fama internacional. Por todos os títulos que tem, é uma seleção muito boa. E tem profissionais bons. E acho que pode melhorar. Eu espero ver amanhã um Brasil mais eficiente em todos os sentidos e trabalhando em equipe. Na questão do coletivo, então. Coletivo, é. E na tua opinião, Carol, é jogo jogado? O Brasil ganha da Sérvia ou será um jogo difícil, hein? Olha, com o que eu estou vendo nessa Copa, não dá para dizer que vai ser um jogo fácil. Até porque a Sérvia também joga pela classificação. O Brasil tem quatro pontos, a Suíça tem quatro pontos, a Sérvia tem três. Ou seja, vai que a Suíça ganha o jogo e o Brasil perca, o Brasil está fora. É. Tem chaves aí que estão sendo bem emocionantes. Por exemplo, ontem os jogos com a Espanha e Portugal, todo mundo achava que ia ser muito fácil. A Espanha e Portugal vai passar. Mas deu muito trabalho, quase que a Espanha caiu. Quase que o Marrocos já estava fora, mas quase que o Irã muda toda a configuração. Quase que o Irã muda tudo. E foi, olha, foi um jogo bonito de se ver. Então, não dá para ter favoritismo, apesar de o Brasil, em muitos aspectos, ser superior. Sim, a Sérvia, acho que não dá para chegar com arrogância. Tem que ser humilde e saber que tudo pode acontecer no jogo de futebol. E, né? Tem que torcer mesmo. Tem que torcer mesmo. Carol, você que está acompanhando os jogos da Copa do Mundo, para o telespectador de casa que não conseguiu acompanhar. Tu tem os dois jogos do meio-dia. Teve aquele empate amigo ali entre a França e a Dinamarca. A França, digamos, o jogo terminou 0x0. A França, com um empate, ficou campeão da chave. E a Dinamarca precisava do empate e classificou. Tu tem o desdobramento dessa chave, hein? E teve a Austrália e o Peru também. A Austrália foi 0, o Peru 2. Um gol do Guerreiro. É, interessante falar que assim, quando eu morei na Austrália, o pessoal realmente não dava muita bola para futebol mesmo. Eles são mais do futebol americano lá, né? Do rugby. Então, nem esperava muito ver a Austrália seguindo tanto. E essa chave não me chamou muita atenção. A Austrália chegou a arrancar um empate com a Dinamarca na segunda rodada. É, é. Mas acho que está justo. Essa chave não me impressionou muito. Acho que as próximas vão ser mais interessantes de acompanhar. Tá certo. Então, hoje tivemos o jogo da Dinamarca e França 0x0. Aquele jogo na hora do almoço. Assim como o Peru 2, Austrália 0. E na parte da tarde, a Argentina fez o seu papel. Classificou a Argentina. Argentina 2, Nigéria 1. E no outro jogo, Islândia 1, Croácia 2. A Croácia já estava classificada. Carol, e tu tem já, digamos, a possível projeção aí dos próximos confrontos da Copa do Mundo? Bah, tem várias simulações por aí, né? Já tem jogos definidos. Já tem jogos definidos por final de semana, para sábado e domingo. Então, nós vamos ter França e a Argentina, sábado. Vai ter também... Olha, um grande clássico aí. Grande clássico. Campeões do mundo. E o Uruguai e Portugal. Vai ser um jogo lindo. Não vou perder por nada. No domingo... Desculpa, interromper o Uruguai, né? Nesse crescimento, o Uruguai que goleou os donos da casa ontem por 3x0. Quem diria, né? Estavam invencíveis e levaram goleada. É, o Uruguai está muito forte, né? Esse ano, eu acho que eles vão dar trabalho aí para nós. Uruguai e Portugal, então. Uruguai e Portugal. E no domingo, vamos ter Espanha, Rússia, Croácia e Dinamarca. Vai ser também bem legal de acompanhar. Grandes jogos, então, a partir das oitavas de final aí. Isso. E amanhã, a gente vai ter jogos bem legais também. Tu já tem os jogos de amanhã, Carol? Sim. Vai ser Coreia e Alemanha, às 11. México e Suécia também, às 11. E junto com o Serve Brasil, vai ter a Suícia e Costa Rica. E para o pessoal de casa que está nos acompanhando aí, tem muitos torcedores do Noé, do Inter, do Grêmio para os gremiços, como é que está o jogo aí, Grêmio Chapecoense, Brasileirão de Aspirantes? Estamos em 3 a 0 para o Grêmio. 3 a 0, bola rolando, então, lá no Estádio do Vale, acompanhamento aí do Jairo Cuba, o Cuba transmitindo o jogo para a Rádio Galera. Então, começo do segundo tempo lá no Vale de Grêmio, 3, Chapecoense, 0, Brasileiro de Aspirantes. O Esporte na TV de hoje vai para um breve intervalo e depois vamos continuar falando aqui com a Carol Kunz sobre Copa do Mundo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?